Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. FANTASTICOS! E estamos de volta ao canal FIFA Trade Channel, no momento em que o Ronaldinho Drey me chamou aqui para jogar aquela partidinha aqui de FIFA 19. Pessoal, presta atenção aqui, uma curiosidade, é sabido que domingo é comemorado o Patrick's Day. Não venha ao caso o que é isso daí, quem quiser dar uma pesquisada em uma cultura par, não é nossa cultura aqui, embora toda cultura seja interessante a gente saber, só que para trazer aqui para o ambiente virtual dentro do FIFA Ultimate Team, FIFA 19, vamos tentar lucrar com isso daí também, né? Não estou falando para investirem em jogadores irlandeses, não é isso, tá? Mas tem gente que parece que já está investindo, não sei, não sei se tem algum DME, alguma coisa, não sei se tem nada agora aqui. O que temos aqui é um estudo de mercado já realizado e vou passar uma prévia para vocês, tá? Alguns jogadores interessantes aqui que estão buscando muito. Um deles aqui, vamos tirar aqui, não é para tirar, vamos tirar aqui, vamos já colocar um jogador aqui, Hendricks, é Hendricks, né? Isso aí. Então, o Hendricks, Jeff Hendricks, ele está aqui mais ou menos, vamos ver se ele está aqui 1.200, 1.200, vamos lá. 1.100, tem um só de 1.100, o resto tudo 1.200, é que o preço de venda dele é 1.200, tá? E se a gente for analisar em termos de lance aqui, então, 1.000, vamos ver como é que tem lance aqui, tem um de 750, vai dar 800 ali, tá? Mas já vai aumentando ali, 10 minutinhos, não compensa dar lance aqui, mas se quiser dar e deixar, ok. É um item bem interessante aí a ser observado, né? Talvez aí encontrou barato ou já tem no clube aí. Eu comprei um bem baratinho aqui, já vendi, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vendi, na verdade, 2, olha só, e as coisas subindo, ó. Tá, esse aqui 1.100, compramos a 500, se não me engano, 500, esse aqui 350 nós compramos, tá? E já lançamos aqui, ok? Esse aqui é resquício ainda do trade que nós passamos na aula de 9 horas do dia de ontem, né? Então, ainda está vendendo bem aí, ok? Ó, mais um irlandês aí, ó, ok? O Gunning vendendo, e esse aqui compramos bem barato aí, irlandês também, E vendemos por 3.400, vou passar essa dica para vocês encontrarem isso aí também. Interessante passar aqui, ó, mais um jogador, eu já ia ali no outro lugar, mas vou passar primeiro aqui, ó, Para vocês terem o Arter, é esse aqui, ó, Arter, acho que é isso daí, né? O nome Arter, é R-R-R-R-E-R-E-R-T-E-R, ó, 1.200. Vamos aumentar um pouquinho para ver como que ele está aqui, ó, 1.300. 1.300, ó, 1.300 vende, tá? 1.300, detalhe, detalhe, detalhe para esse time aqui, ó, Sempre tem, é, dentro desse time aqui, jogadores super caros, tá? Detalhe para esse time aí, ó, tem um lance aqui, ó, 600, eu vou dar, vou dar esse lance aqui, Inclusive, deixa eu ver se tem mais aqui, próximo aqui dos, ó, tem esse aqui, deixa eu ver, 4 minutos, 8 minutos, 8 minutos, é que lá é outro, tá? Vamos dar esse lance aqui, o que mais? Eu acho que é isso, né? Depois tem uns lances aí, ó, vamos interessar, ó, tem 1.200, 1.300 e aqui, 1.400 já não é interessante, ó, Também 7 minutinhos, 1.400, isso não vendeu, ok, mas 1.200 é o preço de venda aí, desse momento aqui, Desses itens irlandeses, tá? Mostrei um lá do, do Hendrix, né? Esse aqui é a mesma coisa, a mesma pegada, ok, tentem comprar no lance, se vocês quiserem fazer, Daniel Reis, mandando mensagem aqui, vamos ver o que o Dani tá falando, vamos lá, opa, Vamos, Dani, vamos, 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 não abriu, não abriu, opa, beleza, vou dar uma passadinha, O vídeo ajudaria, passei a dica do vídeo pra ele lá, pra ele dar uma pesquisada, Joga pra partida comigo, Ronaldinho, me convidando aí, ó, depois ele vai ver que eu tava gravando, Não deu pra jogar, ó lá, ô, ô, tá? Esse daqui é 1, deixa eu passar outros nomes, Antes de passar nomes, tá? Não, vou passar os nomes primeiro, que às vezes o pessoal não tem nem paciência, né? Então, ó, vamos passar rapidinho aqui, esse daqui, ó, tá? O Glesson, vamos ver se só tem esse daqui, né? Então, 15 milhões, baixa 1, ó, ele mesmo, tá? E só tem 2, só tem 2, E eu vou dar esse lance, ah, difícil ganhar, hein? Mas olha só, hein, galera? Só tem 2, os caras lançaram logo 10 mil ali, não comprei já e acabou, hein? Não tem mais, tá? Não tem mais, qual que é o outro aí? Não, pessoal, cautela, tá? Eu não testei ainda, você viu, eu vendi alguns ali, não é que não testei, Mas eu vendi pouco ainda, né? Eu gastei mais ou menos 30 mil coins aqui, Tô recuperando aos poucos aqui, mas esse aqui foi até legal, tá? Mas, ó, é aquele time que eu falei, o Card City, né? Card City, né? Mas esses aqui não compensou, eu acho que não compensou tanto, tá? Vendi um ou outro, também comprei um ou outro, mas é bom que se analise primeiro, né? Vamos analisar primeiro, é uma dica aí que estão passando, se vocês quiserem arriscar também, Ó, esse daqui é um item interessante, ó, tá? Só tem 2 lançaram 10 mil aí, talvez já esperando um evento lá, talvez, né? Vamos ver esse daqui, ah, e falar em evento, pessoal, não sei quem investiu aí, quem tem investimento parado aí, Não sei também se é uma boa notícia ou ruim, não sei, não sei, não sei, não sei, sei que em abril aí, Tem mais um monte de evento, tem mais dois eventos, é, secreto não, é, secreto não, é evento rápido, né? Eventos rápidos de um dia, dois aí, é isso que derruba o mercado, e ao finalzinho do mercado, do, 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 finalzinho de abril, Praticamente finalzinho de abril, tem os TOTS, e isso daqui derruba drasticamente o mercado, tá? Os TOTS, T-O-T-S, isso daqui derruba drasticamente o mercado, hein? Depois lá pra junho tem mais dois rápidos, e julho já tem o FUTs, não sei não quem arriscou aí nos investimentos, 8-4 e tal, Bom, vamos ver, vamos acompanhar no decorrer aí, posso estar falando besteira, mas esses eventos estão previstos, ok? Depois eu até posso passar pra vocês quais são os eventos aí, as datas, ó, World, agora piorou, hein? Tem vários, vamos ver se é esse aqui, eu acho que é, hein? Penteadinho, é ele mesmo, ó, tá? Ouro, mesma pegada daqueles lá que eu falei no começo, também é o time, né? Talvez tenha algum, algo em relação ao time também, mas irlandês, não sei, tá? Sei que tá saindo bastante, dá até pra dar lances ali, vocês viram, né? Esse tá 1.400 preço de venda, vamos lá no 59 pra ver se é isso mesmo, voltou, ó, vamos ver aqui, 59, Ó, 1.400 é o mais barato, tá? Vamos ver se é isso mesmo, 1.200, 1.300, ó, 1.400 é o mais barato aí, tá? Lógico que se lançar 1.200, vende, né? Bom, esse é um a se acompanhar também, tem um interessante aqui também, que é esse aqui, ó, É McCarty, vamos ver aqui, McCarty, agora, James, isso, ó, tem cara de irlandês, hein? Olha só, ó, também, tá? Tabelaram ali, tem aqui lances, já vou dar esse lance aqui, sem pensar duas vezes, Nossa, subiu muito minhas coisas, voltou aquele número ridículo lá no final, Nossa, tem que trocar aquilo ali, eu fugi daquilo ali na dica anterior, voltou de novo, Ó, tem os lances aí, interessante, tá? Deixa eu ver qual que é o mínimo desse aqui, vai, vamos ver, 1.200, ó, 1.200, É, 1.200, preço de venda, acabou de sair mais um aqui, tá? Então, se a gente vencer os lances aí, com certeza, vai dar bom aí, tá? Qual que é o outro aqui, que interessante? O Connolly, aqui, ó, esse, tá? Vamos colocar aqui, pesquisar, ó, opa, tem um de 400 aqui, Ah, é outro, ó, outro time lá, ó, tá? Mas esse aqui não é irlandês, não é esse não, hein? Acho que não é esse aqui não, não, não é esse aqui não, tem que ser irlandês, tem que ser irlandês, Esses caras que tem o mesmo sobrenome, então vai lá, Connolly, opa, 2L aqui, pronto, Ah, Y, agora, vamos ver aqui, é o Matheu? Vamos ver se é o Matheu, vamos ver aqui, Não, embora, ah, também é aquele lá, ó, Card City, falei que a maioria do time é super caro, tá? Mas também não é esse, ok? Vamos ver se a gente acha ele aqui, pra gente passar certinho pra vocês aí, Dylan, Dylan, ah, vamos ver, é esse aqui, ó, ó, e saiu esse agora, hein, 1.600, ó, Tem de time diferente aqui também, ó, só tem um, na verdade, hein, só tem um, Já lançou dois dias aí, mas, ó, tá? Vamos fazer um teste com isso aqui, ó, peguei, tá? Isso é teste, tá, pessoal? É pegando coins e jogando fora, tá? Ó, esse daqui, ó, William, compramos por 550, vamos ver como é que tá o William, ó, Olha só, ó, lançaram um agora, hein, 2.400, 3.500 e acabou, e aí, pega aquele lá, 2.400, nossa, será, mano? Ah, que seja, hein, 3.000, ah, vou pegar, vai, vamos pegar e vamos lançar 12 horas, 3.500, só pra testar, só pra testar, vamos lá, esse aqui foi, beleza, foi o que nós compramos, Vamos lançar aqui, ó, 3.500, só pra, 3.400, isso, só pra testar, tá? Já esse aqui, ok, 550, agora tem que ser próximo ali, ó, vamos colocar 3.100, vamos ver se vende, tá? Esse daqui compramos, vamos lançar 2.500? 2.100 tem um ali, acabou, né? 1.600, tá, 2.400, vamos deixar, vamos manter, vamos ver se a gente consegue vender, e esse aqui? Esse ganho no lance, vamos ver aqui, 6, 13, 700 e acabou, ok, vamos ver se vende esse doido aqui também, a 6, a, a, 650, vai, 650, vamos ver se vende aí, pode ser que fique mais caro ou não, né? E aí vai, qual que é o próximo aqui? É, o Westwood, vamos ver então, Westwood, vamos lá, opa, Vocês que estão gostando aí, tá com o celular na mão, tá? É, já se inscreve no canal, beleza? Vocês não perderem aí, as próximas dicas, e aqui, cadê o Westwood, aqui, e agora? Ashley, tá, olha só, hein? Mas não é esse não, mas ó, aquele time lá, ó, tá? Mas acho que não é esse daqui não, deixa eu ver o outro então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pegar ele aqui, O Westwood, isso, talvez esse aqui, ó, aí ó, esse mesmo, ó, irlandeses, tá? Aí ó, show de bola, 1.500 mais barato, e vai subindo, opa, tem um lance ali, tá? Então eu queria saber aí, o que que acontece com os irlandeses, será que esse evento, irlandeses, né? Porque é, será que esse evento aí que tá previsto, o negócio comemora em domingo aí, né? Ou que já tem alguma coisa que eu não vi ali, não sei, eu sei que os irlandeses, pode ser coincidência, pode ser, mas eu tô vendendo, né? Você viu que eu vendi ali, tava 5, vamos ver agora, ó, tá 7, uai, ó, aumentou mais um ali, ó, 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 nossa, vendeu, caralho! Foi mal aí, mas vendeu, 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 3.500, qual que é o outro que eu tenho lá? Nossa, deixa eu ver, eu até esqueci por quanto eu vendi, ó, tem mais um de 3.100, 3.400, nossa, o cara comprou! No Crayol! Ó, 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 vamos esperar entrar mais um, ó, vendeu esse aqui agora, vamos esperar entrar mais um, pra gente bater o martelo, ó, tá valendo a pena! Aí eu falo lá no Twitter pra vocês, tá? Se vocês não acompanharem aqui, eu lanço lá no Twitter pra vocês, tá? Ó, ganhamos esse daqui, ó, tá quanto o card tem? Era 1.400, mais barato, né? Eu acho que é isso, deixa eu ver, deixa eu ver, antes de passar o próximo aqui, MCC, é o James, isso, eu acho que, deixa eu ver, 1.300? Ah, 1.200, ah, 1.100, 1.100, ok, 1.100, vamos lá, vamos lançar aquele lá, então, 1.100, caramba, tô surpreso, cara, vendi aquele lá, já vendi agora, eu tava, coloquei 12 horas, né? Nossa, então, algo está acontecendo, hein? Vamos colocar 1.100? Vamos colocar 1.100 aí, só pra ver se vende, beleza, ó, vendeu mais alguma coisa! O que que foi? Ah, não, não creio! Ah, vendeu mais um 2 desse aqui, ó, tá bom, tá bom! Uau, achei que era mais um desse aqui, hein? Eu tenho 2 lá, beleza, se eu ficar aqui, acho que vende, hein? Deixa eu passar, então, mais um aqui, então, esse aqui, ó, é um 7.4, então, vamos ver aqui, não tá tão bom, mas vamos ver, vamos abrir, é um 7.4, 7.4, 7.4 long, pronto, chain long, então, vamos ver. Beleza Irlandês também, tá? 7, 4, 3, 200 3, 3, 500 Vem Vamos, 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 vamos Ó Ah Ah, vou pegar 1,448 mil Ah, vou pegar Vou pegar, porque ó, o mais barato que eu vi é 2,500 Certo? Eu acho que é isso aí Vamos pegar Ah, compensa, hein Aí, 2,400 Vamos ver se vende, vamos ver, vamos ver Se vender, a gente já sabe que Como é que vocês vão, então, identificar Todo mundo pergunta, como identifica, tal Então, ó, Irlanda, você vem aqui, ó, Irlanda Tá, vocês vão aqui Tá, eu tô de olho no Nesse caimãs aqui, que não tem Ó, não tem, mas acho que quando tiver um aí Que deve ter jogador, né Deve tá caríssimo, aí tô fazendo estudo também De mercado Dentro das nacionalidades, aí Tem umas surpresas legais, aí A gente vai trazer um vídeo específico disso Depois, tá, ó, País Irlanda, tá, e não mexe mais em nada Dá um pesquisar aqui, ok Esses vão passando, tá, ó, ó, dá um olhar Ah, aquele lá nós já passamos, né, ó, vamos ver o Turner Vamos ver aqui Só tem mais um, tá Não vou comprar porque tá caríssimo aí Vou acompanhar, mas só tem um Então, o que eu faço? Eu pego aqui, ó, incluir metas de transferências Aí eu fico acompanhando Vamos ver aqui, ó, o Hula Han Oh, ah, mais sete minutos Lance, vamos dar Eu acho que eu vendi alguma coisa Vou lá Lance não foi Bom, mas, ó Tem um que é o mais barato Dois mil Dois mil mais barato E aí? Ó, mais barato, tá Compensa Daqui a pouco eu vou Aqui, ó É aquele lá que tem lances legais Deixa eu ver Olha quanto é que ele tá ficando já, hein Será que varia? Ó, dez minutos não era bom dar lance, não Nossa Ah, bom Oito mil Mas os caras acham que vão tabelar lá em cima, hein, galera Os caras acham que vão tabelar lá em cima, hein Será? Será? Será, hein? Comprando, vendendo a dois? Não sei Será, mano? Eu não vou fazer isso, ó Tem um de dois mil e cem ali Eu não vou fazer Mas quem tiver doido aí E quiser arriscar Eu não vou fazer Também nem vou indicar, hein Mas pode ser que aconteça aí Só esse daqui, ó Esse já tá praticamente, hein, ó Zagueiro e tal O pessoal tá arriscando aí Vamos passando os pratinhos Aqui, ó Ih, esse baratinho Ixi, baratinho Mas tava MC bom, hein Deixa eu ver se eu pegasse tudo aqui Ó, dava pegar tudo e lançar lá em cima, hein Só pra ludibriar o mercado O que vocês acham, hein? Só ficaram dois aqui, ó Ó, dá pra fazer isso aí também, hein Ó Esse aqui tá lançando lá em cima Eu tô vendo isso aí Tô vendo isso aí Vamos ver aqui Ó Esse daqui, ó Pudana Tem lance aqui Não, que incluí Dá um lance logo aí Não era nesse não, filho da mãe Cadê o outro? Fugiu? Ah, fugiu o outro lá Olha lá, na frente lá Ah, vou dar esse lance aqui Esse daqui Lembra que eu tinha falado desse aqui? Eu já tinha falado desse jogador, hein Olha só Eu já tinha falado do Coleman, hein? O pessoal tá dando vários lances aqui, hein? Eu acho que eu até tenho ele no meu clube, hein? Eu tinha falado desse aqui Vou marcar Coleman Eu tinha falado desse cabra aí Eu tinha falado Busca pro jogador Nome Deixa eu ver Eu devo ter comprado ele aqui Quer ver? Aqui, ó Esse mesmo Aí, ó Quanto eu paguei? 800 Tá vendo, ó Eu tinha falado dele já Faz umas quatro semanas Mas falei E já vendeu aqui Que vendeu? Ah Vou pegar aqui O que que foi? Ah, o longo Aí, ó Uuuuh Daná Acabou de vender, ó Não Então tá acontecendo alguma coisa, galerinha Então identifiquem aí Tá bom demais Dá pra fazer um lucrinho aqui O que que eu venci no lance? Eu venci Ah, venci esse aqui, ó Esse daqui, ó Nem vou lançar pelo preço que ele tá agora Vou lançar até mais acima, ó Vamos 1.700, vai Vamos jogar 1.700 Não tá agora Lógico Tá Pessoal Também não tô falando pra vocês fazerem isso aqui Eu tô fazendo Quem quiser aí pegar uns 30 mil pra brincar Vocês viram que deu certo ali Devo vender mais, tá Devo vender mais Se eu ficar aqui, ó Um bom tempo Tá Só na pesquisa aqui Devo vender mais Depois vocês podem brincar mais aqui, ó Vocês podem pegar aqui, ó Qual o limão, né Qual o limão Vamos ver quanto que tá saindo agora Vamos ver aqui, ó 1.200 Ó, 1.200 Ó Eu comprei o meu pro 800 naquela época Ó, 1.600 o mais barato Pode tentar usar e para aí se quiser, ó Né? Vamos ver 1.700 1.700 Ó, 1.700 já vende também 1.800 Vou lançar o meu Ó, 1.800 já tem bastante Ok Tem até lances lá Beleza Então o pessoal tá vendendo por 1.700 Certo Então vamos ver lança aqui Como é que tá Deixa eu ver 1.700 Um pouco 1.400 Ó, 1.200 3, 4, 5, 6, 7 Não, um pouco, né Mas o cara tabelou aqui, hein Até 10 minutos Ó, tem mais aqui Dá uma acompanhada aí, né, galera Talvez, né Talvez Liga não Aqui, ó Só no Irlanda Aqui, de novo Cadê Irlanda Opa Isso serve pra todas as plataformas Sabe, pessoal Não vem me falar que Ô, serve pra PS4 Serve Dá uma analisada aí Ó, aqui, ó Tá saindo aqui, ó Vou entrar no Glisson Ó Só tem mais um Uau Vou tentar ganhar Ah, mas já Os caras já estão Ai, meu Vamos ver Vamos ver Vamos ver Esse já não, tá vendo Mas, ó Esse aqui tá raro Aí vocês podem fazer o que, ó Incluir, né Que agora não tem Mas vocês podem vir Lance não, doido Aqui, ó Incluir metas de transferência Pra vocês ficarem de olho Fica de olho Tá Ah É o meu É meu É meu Vamos garantir, né Deixa eu ver Garantido Meu Por enquanto O caramba O cara tirou, hein O cara tirou o lance Eu não vou brigar, não Olha Deixa eu ver o Shard Eu não vou brigar por aquele lá, não Porque fica só como O ensinamento aí pra vocês, hein Tá Devo ter até algo aqui Pra ilustrar Deixa eu ver Ó o Mac Crowley ali também, ó Vamos dar uma olhada nele Vamos, captura Vamos, vamos, vamos Ah, deixa eu ver Ah, foto, hein Devo ter lançado no Twitter O que que foi esse aqui? Ah, então Comprei por 200 Vamos ver se esse aqui eu consigo vender Ó, tá Só com 2.593.000 ali Já estamos com 2.600.000 e pouco Tá Só essa brincadeirinha aqui, ó Aqui deve ser preciso, hein Ó Tem poucos, tal Os caras já lançaram bem carinho lá Um dia, dois dias Já considerando o evento, hein Com certeza Eu tô falando evento Mas deve ter alguma coisa aí Se não tiver Deve ser isso aí Algum evento, tá Esse aqui é meu Milp, ó Esse aqui Ó, esse aqui, ó Vamos ver Olha só Já acabou, hein Mil e novecentos Mais barato Tem um lance nele Cadê? Aqui, ó E é power, hein Vamos dar esse lance aqui No power Que mais? E aí vai passando Viu, pessoal? Ó Esse daqui, ó Do Inglês 3 Wow, sal Vamos ver lá Vamos ver lá Vamos ver lá Não me deixe esquecer É... Inglês 3 Wow É pra cá Isso Vamos ver como é que tá isso aqui Ah, prata? Ah, deixa a prata, vai Nossa O Roberts Esse aqui também tá ali É, mas eu não vejo abaixo dos 700, hein Engraçado Ah, havia um aqui Ó lá Mais pouco, hein Ah, já deu Houve um erro Ah, vendeu mais alguma coisa, hein Que que é? Sobe com isso Ai, ó Nossa Achei que era aquele de 1800 Tá bom Me senta, bom Achei, mano Vendeu todos esses aqui Ok Esse aqui eu fiquei empolgado Esse e esse aqui, ó Os dois Né Vamos ver Vamos ver se a gente consegue aí Né Pessoal que não deu like ainda Ah, tem um aqui, ó Sem falar de like ainda Deixa eu Não é dessa liga Não é desse time Mas esse jogador aqui Também tá interessante Aqui, ó Jan Zimmer É alemão 71 Olha aqui, ó Ó, tem lance aqui, ó Mas, ó 1900 Acho que 1900 é mais barato Nossa, tabelário aqui, ó E aí? 1900 1800 1900 E aí? Será que pega ou não? Ó, vou deixar Mas acompanha aí, ó Talvez seja algo interessante aí, hein? Talvez O resto tudo carinho ali Né? Entra na liga também No time dele Tem um aqui também Deixa eu ver se eu consigo achar ele Se eu não conseguir Eu venho no próximo vídeo aqui, ó Ah, já não achou Gal Vamos ver Gal Gal Galinho Ah, é você mesmo Tinha um de dois Aqui, ó Três, dois Ó, 1800 Acabou Tudo dois aí, ó E aí? Esse aqui também tá Interessante, hein? Tá? Vou marcar ele aqui E vamos ficar de olho Beleza? Então Aquele like Cadê? Mostra aí na tela, hein? Mostra aí na tela Olha Aquele like, hein? Dá like pra gente vir com mais vídeo como esse Se não der like A gente vem também do mesmo jeito E Aquela inscriçãozinha lá Só pra gente chegar nos Cem mil Novos Seguidores Que nós Queremos aí Ajudar De forma Gratuita Beleza, pessoal? Tamo junto Um abraço Sucesso E vamos lá, hein? Galera, eu vou deixar na descrição aí O link do canal do FIFA Trade Channel Não o conheço pessoalmente Não trocamos ideias Mas é um camarada que eu acompanho Já faz um tempo Desde a época do Xbox 360 Que ele fazia trade Ele hoje faz no Xbox On Live de trade Hoje aí no YouTube É muito difícil de você achar Então Eu aconselho vocês A estarem acompanhando O FIFA Trade Channel Sempre traz umas dicas bacanas lá Tá, galera? Ele faz com itens diferentes Ele faz uniforme Ele faz escudos Cara Ele faz muita coisa Cartinha de trozamento Troca de posições Então, assim É muito bacana De se acompanhar Um conteúdo bem bacana Mesmo aí Valeu, viveiros! Beleza? Aqui é o Ricardo Trazando mais vídeo Para o nosso canal do FIFA E hoje, pessoal Vídeozinho de Foot Draft Vídeozinho patrocinado Pelo FIFA Trade Channel Velho Se você quer aprender A ficar rico no FIFA Fazer vários trades Enriquecer Lucrar Vocês precisam conhecer O canal FIFA Trade Channel Abração Para o canal FIFA Trade Channel Visitem lá Lá tem várias aulas Cara Esse pra mim Na minha humilde opinião FIFA Trade Channel Ele é O maior youtuber Em relação a trade Ele é o melhor Cara Em relação a trade Trade Ele é fantástico Esse cara Ele, né Vamos fazer tal, tal coisa Não Ele vai e faz mesmo Ele é fantástico Quem não conhece Vai lá conhecer O trabalho do cara FIFA Trade Channel Conosco FIFA Trade Channel Você é um gênio Do trade Está conosco Sucesso Para você também FIFA Trade Channel Mandar um salve Para o FIFA Trade Channel Fica sempre aquela dica Para a galera Que sente saudades Dos meus vídeos de trade FIFA Trade Channel É o cara Que representa Nas dicas de trade Para a galera Manda muito bem No que faz Eu queria deixar muito Meu agradecimento Ao FIFA Trade Channel Que me ajudou muito No começo, né Que eu aprendi com eles Queria indicar O canal deles Para vocês, galera Vão lá Se inscrevam Dá aquela força O cara é Ferra em trade Eu faço os trades Dele direto Então quero deixar Minha indicação E aquele abraço FIFA Trade Tu é Gosta demais Irmãozinho Sabe que eu sou teu fã, né Te admiro Demais, meu brother Tamo juntasso Nosso amigo FIFA Trade Quem curte FIFA Que é feiro raiz Que é feiro nato Passando o canal FIFA Trade É sensacional Dá muita dica Para vocês Na boa Eu não divulgo O canal Que não seja bom Com certeza O FIFA Trade Além de ser um cara Muito gente boa Muito humilde Ajuda vocês No FIFA Então só vai Que é tudo nosso Valeu, irmão Tamo juntas Forte abraço Meu brother FIFA Trade Channel Um abraço Para o FIFA Trade Channel Grande canal de trade Com certeza O melhor O melhor Canal de trade Do Youtube Não tem outro Não tem outro FIFA Trade Channel Link tá na descrição Do vídeo Ele que tá patrocinando Esse draft Um abraço 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 Um abraço